Música 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 Tudo bem crianças? Música Olha o passarinho Papai Papai Eu prefiro morrer do que perder a vida E se eu não fiz nada Música 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 E agora? Quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Quem é este? O famoso Racha Cuca Quer dizer que este é o famoso Racha Cuca Sim! Ele mesmo! Só não entendi por que o Chave escorreu Uma casa do seu madruga Por causa de mim? Ser idiota! Nossa! Salve-se quem puder! Música 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 Olá Sr. Varigada! Como vai? Música Música Estou indo com a nuvem de tiro Música 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 Me tirem daqui! Eu quero a minha mãe! Palma, palma, não priemos cânico! Eu me carrego do que não lhe façam nada! Música 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 casa com a cesta